Olá, meus amigos, tudo bem? Grande abraço para você. Seja bem-vindo ao nosso canal do Grupo de Oração Esperança Brasil. Me chamo o pastor Gilvan Marques e tenho equipe de administradores que trabalham conosco diariamente. Nós nos esforçamos para levar para você o melhor conteúdo. O pouco que a gente sabe, a gente passa com muito carinho para você. Obrigado por se inscrever em nosso canal. Você que não é inscrito e está chegando agora, se inscreve, nos ajude a fazer com que esse canal cresça. Eu espero poder te ajudar de alguma forma. Que o Espírito Santo de Deus e a paz que excede a todo entendimento humano possa ser uma constante na sua vida. Um grande abraço do pastor Gilvan e obrigado por chegar aqui no nosso canal. Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome de Jesus.